A vitória no primeiro jogo da decisão do Pernambucano vai ter que ser esquecida pelos rubro-negros. Pelo menos no domingo, antes de decidir o campeonato, o esporte estreia no Brasileiro da Série A, fora de casa contra o Santos, que tem Leandro Damião, Cícero e Arouca como principais nomes do elenco. E mesmo levando em conta o desgaste físico, o treinador está decidido a escalar os principais jogadores rubro-negros na partida. Vai com força máxima. Dentro do que a gente entender que é o ideal para o time, lógico que se tiver algum desgaste que possa preocupar, nós vamos com força máxima. Até porque ao Santos, dentro da Vila Belmiro, eu não posso me dar esse luxo de mesclar alguma coisa. Não que nós não tenhamos qualidade, mas a falta de entrosamento em um jogo tão de alto nível quanto esse pode ser fatal. Com um intervalo de tempo mais curto e uma distância mais longa a percorrer, o Náutico resolveu fazer diferente. Deixou os titulares descansando no Recife. Só um deles está no grupo que enfrenta o Bragantino no interior paulista. O goleiro Alessandro vai reforçar o time de reservas ao Virrubros, pensando em pontos que podem fazer a diferença no final da Série B. Vamos com tudo para lá porque vai ser muito importante essa estreia de campeonato. Espero que a gente estreie com vitória e que, acima de tudo, faça um grande jogo. A competição também é uma chance para quem começou a temporada entre os titulares e acabou perdendo espaço na equipe. O fato de não estar com uma sequência tão grande, claro, que nos leva a uma dificuldade maior, mas que vai ser superado pela vontade de querer jogar, de estar em campo. E nós temos muitos jogadores de qualidade, o grupo muda muito, cada jogo joga alguns jogadores. Então acho que não vai ser um problema, está todo mundo bem motivado para estrear nessa Série B bem lá em Bragança. O único pernambucano a estrear em casa no Brasileirão é o Santa Cruz, que está de volta à Série B depois de seis anos entre a terceira e a quarta divisão. O time vai estar desfalcado do artilheiro, Léo Gamalho, que cumpre em suspensão por uma cotovelada dada em ferrom do esporte na Copa do Nordeste. O tricolor tenta vencer o ABC de Natal e a desconfiança da torcida. Eu acho que se continuar com o Vica, o time vai, infelizmente, brigar para cair, porque para mim ele é treinador de Série C, mas para a Série B ele... Porque não se faz o que ele fez no jogo contra o esporte, não, botar o time para ficar recuado uns 90 minutos, todo mundo sabia que uma hora ia sair o gol do esporte. Eu, como torcedor do Santa Cruz, torço para que o time brigue para ser campeão, na verdade. Mas, do jeito que está, o Vica tem que botar um time um pouco mais ofensivo. Tenho que contratar muito ainda, porque senão, Série C ano que vem é certeza.